É o seguinte galera, eu quero sentir a energia dessa moça lá saindo do chão com o Império do Silva do Brasil Sai do chão, sai do chão O som do tambor é cruou Quando passa na habilidade e vem com a vida, só pensa em bailar Com esse sonho uma vez que mexe com a gente, que faz ele virar O som do tambor é cruou Quando passa na habilidade e vem com a vida, só pensa em bailar Com esse sonho uma vez que mexe com a gente, que faz ele virar Explica, mulher, o que você tem Se a lua falasse, mas esse segredo não conta ninguém, não, não Explica, mulher, o que você tem Se a lua falasse, mas esse segredo não conta ninguém, olha só Desce que sobe ladeira, não é brincadeira, essa é minha paixão Fim pra esse gato, sapato, prende no laço do seu coração Desce que sobe ladeira, não é brincadeira, essa é minha paixão Fim pra esse gato, sapato, e a galera saiu do chão pro império do samba Me leva só seu xodó, tu me desce assim tão só, me leva Me leva só seu xodó, tu me desce assim tão só, me leva Olha o suíque, tá lindo demais galera Agora sai do chão, sai do chão, sai do chão Na sonopartia, ele, Paulo Baiano, o balançado mais gostoso do Brasil Olha só mãe, me explica, mulher, o que você tem Se a lua falasse, mas esse segredo não conta ninguém, olha só Desce que sobe ladeira, não é brincadeira, essa é minha paixão Fim pra esse gato, sapato, prende no laço do seu coração Desce que sobe ladeira, não é brincadeira, essa é minha paixão Fim pra esse gato, sapato, e a galera saiu do chão pro império Me leva só seu xodó, não me deixe assim tão só, me leva Me leva só seu xodó, não me deixe assim tão só, me leva Suíque, pra dançar, me leva Cinho pra singa, me leva E pra cantar, me leva E pro império, me leva